A polícia militar apreendeu menores suspeitos de tráfico de drogas no bairro União, em Juiz de Fora. Denúncias levaram os policiais até uma rua. E essa rua lá, gente, era apontada como a rua do ponto de tráfico de drogas. No local, tinha três menores. Eles foram vistos em atitudes suspeitas. Um vazou na braquiara, fugiu. Os outros dois, a polícia pegou. E apreendeu cerca de 300 reais em dinheiro e numa casa abandonada perto de onde os meninos estavam, a polícia prendeu 149 papelotes de cocaína, porções de maconha, crack, uma faca. Os dois adolescentes foram levados para a delegacia. Foram ouvidos e liberados na presença dos responsáveis. Que vergonha, o pai e a mãe tem que ir na delegacia e buscar uns nóia desse aí, hein? Bande vagabundo.